Sempre aqui na fazenda, brincando! Mas Júlio, lembra que a gente já brincou de tudo! Hahahaha, e desde quando isso é um problema? É só começar tudo de novo, tchau! Até o dia! Tchau, Júlio, tchau filha! Tchau, tchau! Já se vem acabando? Com essa gata já sabe que tá acabando? Júlio! Acabou! Tá acabando o paparizó!